Mas, te peço por favor, chega de tanto sorpresa e tanta dor Deixa eu agarrer, meu amor Andrão aguento mais Me deixa em paz, te peço por favor, chega de tanto sorpresa e tanta dor Vou sair, por aí, vou fazer, por aí, coração, a vida Gênia, seda, sentimento paranoico é demais Vou buscar a minha paz, liberdade pra viver Faço tudo pra esquecer, grande amor Gênia, seda, sentimento paranoico é demais Vou buscar a minha paz, liberdade pra viver Faço tudo pra esquecer, grande amor Lê, 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 l